A Bertha, ela fica murcha, eu não gosto. É só do Paraná. Olha que delícia, gente. O quê? Ah, não tá comendo unha? Minha avó se inscreveu no seu canal. Ela estava assistindo seus vídeos antigos e fiz propaganda no seu canal. Obrigada, Isa. Gente, Isabela, a minha é fã, né? Obrigada, Isa. Obrigadinha, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo. A minha menininha está fazendo arte, com a bunda para cima. Tá vendo o tom, Ana? Ai, é muito satisfatório ver você conversando tudo. Quem disse que não? É mentiroso? Eu fico feliz pela sua... Quem diz que não? É mentiroso. Eu fico feliz pela sua... Obrigado, Isa. É verdade, né? É uma luta, né? Conquistar as coisas. Porque, gente, não é fácil. A Isa me conhece da casinha que eu morava, né, Isa? Quando eu morava lá na casinha. É... Quando era... Só tinha Maria. É, gente, né? Faça as coisas. Eita. Já é... Eu sou casada, gente. Quem já... Me cantando aí. Eu sou casada? Meu marido. Eu tenho marido. Sou casada, gente. Ó. Muito bem casada, hein? Olha. Sou muito bem casada. Vocês estão vendo, né? Não é? Deixa meu varão saber disso. Deixa meu varão saber desse escantado. Sou novo. Obrigada, Ramon. Ah, Ramon. Você é novo escrito, Ramon. Oh, Ramon. Gente, na minha live eu tô vendo que tem bastante criança na minha live. Acho que é por causa dos vídeos das meninas, né? Certeza que é. Outra coisa não é. Já tem vídeo da casinha pra soltar. E eu estou aqui com o maior respeito, graças a Deus. É, o Rodrigo tá me respeitando. Mas tem uns aí, meu. Tem uns aí, meu. Seja bem-vinda, Manuela. Manuela. Seja bem-vinda, Manuela. Deixa eu falar de novo. Vou ler tudo. Seja bem-vinda, Manuela Toledo. Jeremias, eu te entendo. Oi. Moideuxê. Meu nenenzinho tá aqui imitando a mamãezinha. Tá imitando a mamãe. Né? Tá bom, Jeremias. Você perguntou. Você só perguntou, Jeremias. Deixa eu jogar essa. Essa brinqueda. Tá imitando a mamãe. Então, Iza, é... Ah, peraí. Gente, eu tirei a pessoa da live porque eu já sei, né? Então, eu tirei. É... A Maria, ela não tá fazendo... Ela tá conversando com a amiguinha dela pelo WhatsApp. Ao vivo, sabe? Vídeo. Vídeo chamada, né? Que fala. Aninha, não, filha? Se não. Aninha, aqui, ó. Vai. A judeu, vai. Aqui. Que isso? Ana do céu, não pode, filha. E aí... E aí...